Você nem passou da porta do meu AP Mas alugou um AP na minha mente As outras na minha cabeça, cadê? Você chegou expulsando um tantão de gente O colecionador de língua de rua Agora só quer colecionar os beijos só de uma Acertei na moça Melhor segurar ela agora, vai que ela voa Ai, ai, ai Acertei na moça Oh, moça Você tem gosto de ir pra vida toda Ai, ai, ai Acertei na moça Melhor segurar ela agora, vai que ela voa Ai, ai, ai Acertei na moça Oh, moça Você tem gosto de ir pra vida toda Ai, ai, ai Ah, ai, ai, ai Legenda Adriana Zanotto